E aí galera, beleza? Aqui é a PZ na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu mais novo vício aqui no mundo dos games Kingdoms Reborn É galera, esse joguinho aqui é muito maneiro, eu tô curtindo demais É uma mistura de, sei lá, de Trópico com Banished, com Civilization, com... cara, não sei É um jogo bem legal de gerenciamento de sociedade, gerenciamento de recursos e também tem a parte de Civil, de você poder atacar os seus inimigos De você poder conquistar, tornar os outros vassalos, você tem que produzir as coisas, cara, é muito legal É muito legal, essa aqui é uma partida que eu tava jogando, você pode ver inclusive que é naquele estilo que cada um Você clica e a pessoa tem... cada um tem a sua felicidade, quanto de comida, calor, saúde Todos eles, todos eles, as pessoas vão crescendo Você pode clicar inclusive no... não, não, isso aqui eu não posso falar não, que vão dizer que tem alguma coisa Deixa eu procurar um outro bicho Aqui, uma ovelhinha, entendeu? Então já chega largando aquele aduque no like, vamos dar uma olhada, eu vou fazer uma minissérie desse game Uma partidinha provavelmente, vou dar uma ruchada Mas olha que joguinho maneiro E o mais legal é que esse jogo foi desenvolvido, não sei se ainda tá, mas no início ele era desenvolvido por um sujeito só Um desenvolvedor apenas, é muito bacana Meio tosco eles carregando, tipo, um pedaço de burro dessa forma Mas tudo bem, é um cara só, né galera? Eu acho um jogo bem bonitinho, bem legal E a gente vai começar uma partida do zero juntos agora, eu, vocês e... sei lá, quem mais quiser assistir Vamos juntos? Então vamos, larga a vinheta, isso, vamos que vamos Beleza galera, como vocês podem ver, o jogo tem tradução pra português, ele é traduzido pra português E... como é que funciona? Vamos criar um novo jogo aqui Você pode criar aqui a semente de mapa que você quiser Vamos pegar uma coisa aleatória Você pode escrever Pode ser... Zezinho, sei lá, pode ser... Vascão Incriscreto Você muda a dificuldade, tamanho do mapa Modo de cartas, número de adversários Nível do mar, densidade de montanhas Um estilo bem de civil Você também pode mudar a sua carinha Eu deixei essa aqui, que eu achei que tá bom E temos cinco tipos de civilização, vamos dizer assim Temos os Emirados, o Ducado que é tipo europeu Europa tradicional Europa ocidental Emirados tipo árabes Morradicos tipo vikings Shogunato tipo Japão E Tlatoa tipo asteca, que entrou na última expansão do game Uma expansão recente Vou deixar Ducado, que eu já conheço, já sei jogar Então eu posso mostrar pra vocês com tranquilidade Na verdade, não muda muito Não tem, assim como no cível, umas habilidades muito específicas Mas mudam os prédios que você pode construir As coisas que você pode produzir Em alguma medida Então a gente clica aqui, gera o mundo Mundo pronto Iniciar o jogo e pronto Aí ele vai preparar o mundo E você vai poder escolher aonde você começa Em que lugar do mundo você vai começar Grande congelamento deixou a civilização em ruínas Poucos foram fortes o suficiente pra suportar o frio A praga que assolaram a terra Cabe a nós poucos sobreviventes reconstruíram uma civilização florescente Beleza Eu vou pular o tutorial Mas você mexe aqui com WSAD no computador Pode girar assim também E pode rodar a roda do mouse pro zoom Nada muito difícil Beleza Temos aqui uma civilização Temos aqui outra civilização Temos aqui uma terceira civilização E temos aqui a quarta civilização Então você vai escolher onde você quer começar no jogo O lugar ideal pra você começar É clima temperado E Acho que é aqui Aqui não tem muitas Não tem muitos recursos extras Mas aqui seria um lugar razoavelmente bom pra começar Se bem que ele tá dizendo que é muito seco Very dry Se bem que não tá 100% a tradução Algumas coisas estão perdidas aqui Mas a temperatura é boa As doenças são baixas Então é um bom lugar pra você começar Por outro lado Se a gente começar Deixa eu ver aqui Não gostei desse mapa não Eu queria começar num lugar legal É tipo onde eles estão aqui Mas aqui a gente vai acabar com o pente Vamos começar aqui de repente Vamos começar junto deles Terra cara Terra cara Eu queria começar numa terra muito cara Pode ser menor Aqui tá muito seco A gente pode olhar aqui a fertilidade Mas eu acho até que dá Não dá Não fica ruim não A gente começa aqui E começa a expandir pra essas outras coisas aqui em volta A gente pode expandir pra cá também Você vai ter que ir comprando as províncias Você escolhe uma província pra começar E aí depois você expande com o prão das províncias Eu posso sair com o prão pra cima dele Fazendo tipo um Mocibe que a gente Expande a nossa A nossa civilização pra cima do adversário Não é uma má ideia A gente tem bastante tipo de recurso diferente Aqui tem luva Aqui tem carvão Logo acima Eu gostaria que tivesse carvão fácil Rápido Tem um carvãozinho aqui pra baixo também Tem marihuana Tem café Mas aí se você clicar aqui Ele já é um lugar que tem mais doenças Porque é um lugar mais tropical Então tem mais mosquito A ideia deles seria mais ou menos essa Eu acho que eu vou começar aqui É um tamanho razoável É um lugar que não tem nenhum recurso especial Mas a gente não precisa começar com recurso especial É perto dessas outras áreas Mas a gente pode expandir pra lá E limitar um pouco a expansão de É isso Vou começar aqui Vou testar E aí quando você começa Você pode Você tem um dinheiro inicial Que é o que sobrou Do que você gastou pra comprar Na sua área Então eu gastei 500 e pouco Sobraram 2.400 e tanto Então se eu tivesse comprado Uma outra região dessas Como essa aqui Que custava 2.000 e tanto Não ia ter sobrado quase nada De dinheiro inicial Então eu posso começar De uma forma mais tranquila Eu vou aumentar É... Por exemplo Aqui ó Pra 200 laranjas Pra gente ter uma comida Mais tranquila Vou aumentar aqui Pra 150 madeiras 200 madeiras Pra poder construir as coisas Mais rapidamente Medicamento Eu acho que tá de boa A ferramenta está na boa quantidade Aumentar aqui pra 150 Medicamento Pra 150 Tá com pedra Não dá Então Eu vou deixar aqui Como tava O medicamento é muito caro A gente não vai precisar Se a gente estivesse começando Num daqueles lugares Que tem muita doença A gente ia precisar De mais medicamento Não precisa não Vou até diminuir 100 tá bom A gente consegue Resolver esse problema Em breve Então vamos aumentar aqui Pra um pouquinho de pedra Vamos pra 150 Vai sobrar 1.189 Pra gente Atacar As nossas construções Ponte desbloqueada Coloque a prefeitura Qual é a primeira coisa Que você vai fazer no jogo É posicionar a sua prefeitura Só que tem que estar Dentro do seu território Aqui não é o meu território Onde o meu território Está aqui E você vê que a gente vai A gente tá olhando A fertilidade Ou seja Quanto mais verdinho Aqui por exemplo É um lugar extremamente fértil Aqui perto dos rios É mais fértil Do que aqui no meio Então eu vou botar Essa prefeitura Bem no meião aqui Não vamos ter muito estresse Não É... Vai ser aqui Tá bom demais E aqui ó Vamos lá Primeiro vou dar um pause Pra gente poder conversar Escolha uma carta de início Você pode desbloquear O cultivo de trigo Isso é meio aleatório Não é sempre a mesma coisa Não acho Ou depende da civilização Eu lembro de já ter começado Com coisas diferentes O que eu gosto Dentre essas aqui É posto de troca Que eu vou poder começar A comprar e vender Coisas que eu precise Já de cara Nós estamos com uma felicidade Absurdamente alta Que não é verdadeira Ela rapidamente vai cair Eu vou pegar então Um posto de troca Eu podia pegar aqui mais um De dinheiro pra cada 20 Que eu possuo Como eu possuo É... Mil e pouco Eu ganharia aqui uns 50 dinheiros Não acho que vale a pena 50 dinheiros a gente ganha em pouco tempo Eu prefiro isso aqui Que a gente pode trocar com isso Então enviar Já fiz o tutorial Não preciso saber Não preciso fazer isso Eu já posso Construir O nosso posto de troca O interessante desse jogo É que ele tem um sistema de cartas E esse sistema de cartas É o sistema de construção Então você não pode construir uma coisa Que você não tenha carta E ele vai liberando pra você As coisas de construção Por cartas Aqui Como? Por exemplo Ele liberou duas fazendas de cogumelo Um alojamento de pesca Um coletor de frutas E uma pedreira Ou seja Você pode escolher alguma coisa dessas E comprar Por exemplo Eu posso comprar um alojamento de pesca Que eu acho interessante Só que eu não sei se... Ah, tem onde usar aqui Vai ser bom Então eu vou pegar aqui Clico aqui nas cartas E vou pegar Alojamento de pesca Eu vou gastar 2189 Vou usar 240 Fazendo cogumelos também é legal Mas eu não acho Que seja o meu momento disso não Pedreira também é importante A gente vai precisar de pedra Então você pode comprar duas Você pode comprar cinco E aí depois Se você compra essas duas E dá enviar Ele vai zerar Essas outras três Vão desaparecer E ele vai zerar Vai abrir uma nova Sequência de sim E aqui embaixo Ele mostra Quanto tempo falta Para você receber Uma nova mão de cartas Então pronto Olha aqui Eu posso gastar 10 Para aparecer novas cartas Ou eu posso esperar 144 segundos De jogo rolando Para aparecer as próximas cartas Eu posso então Já construir isso tudo E outras coisas Que eu posso construir São casa Estrada Elas são grátis A estrada é grátis A casa é grátis Você só precisa de madeira E pátio de armazenamento Para armazenar recursos Também é grátis Você não precisa de nada É como se fosse uma área Que ele separa ali Para você poder botar suas coisas Uma área definida para isso Uma coisa que a gente pode fazer De cara Aqui É o seguinte Eu posso mandar Coletar árvores Pedras Eu vou mandar coletar tudo Da nossa área inicial Porque a nossa área inicial É bem pequena E eu não vou usar Essa área Para explorar Para gastar Para explorar Muita coisa não A gente vai deixar Para explorar as coisas Por exemplo Construir um leador Etc Em outras áreas De preferência Para cá Para onde a gente vai expandir De cara Então vamos coletar tudo Coletar tudo Aí eu vou rodar aqui Pum Ele não gostou Não deixou Por que ele não deixou Não está deixando Ué Já está tudo Ah tá Escolha um bônus de bioma Com base na área Que você começou Se você começou Num deserto Vai ser uma coisa Se você começou Naquela área Mais tropical Vai ser outra Produtividade do alojamento De caça Ou produtividade Do rancho Alojamento de caça Vai ser o meu bônus Eu vou botar Alojamento de caça Para cá Sempre possível Mas agora eu quero Mandar Pegar Por que que está bugando isso Ou será que não está bugando Ah não está bugando Esses pontinhos verdes Aqui não estava Estava na tela errado Esses pontinhos verdes Mostram as coisas Que serão Estão designadas Para serem derrubadas Todas as árvores E todas as pedras Também Se eu não me engano Aqui ó Tem pouca pedra Por isso que eu comprei A pedreira Eu vou instalar A pedreira aqui ó Já vou meter a pedreira aqui A gente manda construir a pedreira A gente manda construir o alojamento de pesca desse lado Aqui Pronto Aqui é o melhor lugar Eficiência 126 Ele vai pegar toda essa área e volta para pescar E a gente manda construir nosso posto de troca Olha como é grande Como ocupa muito espaço É Vou fazer ele aqui Beleza Está vendo que ninguém tem casa Nós temos 15 habitantes Zero Espaços Para morar Vamos construir casa Casa Desse lado é melhor É mais bonito o lugar Então Vou construir uma casa aqui Eu acho que esse posto de troca Um pouco mais para cima Você pode destruir sem problemas Que ele te reembolsa O posto de troca aqui Permitiria mais casas De uma forma mais interessante para a gente Fazer casa Olha aqui Casas em lugar legal Pronto Duas casas aqui Duas casas Cada casa começa em 4 lugares Se eu não me engano Então a gente teria lugar para 8 A gente precisa de mais 2 casas no mínimo Aqui eu não consigo Eu tinha que ter construído a minha A minha Base Minha prefeitura um pouco mais para cima Para ficar ideal Mas não tem problema Posso construir aqui Posso construir aqui E vou construir mais uma aqui Vamos construir aqui do lado da pedreira Um pátio de armazenamento Não, aqui não Aqui não, senhor Capizê Aqui não Um pouquinho mais para cima Para dar para passar a rua Aqui um pátio de armazenamento Eu vou gerenciar esse armazenamento Para a gente pegar só pedra Só vai ser pedra nesse lugar O problema é que não é em ordem alfabética Em português Em ordem alfabética é em inglês Então se você procurar pedra na ordem Por exemplo Aqui é brick Então é letra B A argila é clay É letra C Carval é co Aí você vai rodar Cadê a pedra? Não está no P A pedra está aqui no final Porque é stone Então pronto Vou deixar marcado isso aqui Esse armazenamento aqui Eu estou deixando do jeito que quiser Pode ser o que quer que seja E agora vamos voltar A nossa visão básica E vamos deixar o tempo rolar Vou botar na velocidade máxima aqui Para a galera começar a fazer suas coisas Olha lá Temos as nossas madeiras iniciais Aquelas laranjas Aqui o medicamento Aqui as pedras Aqui umas ferramentas E aí eles vão começar a derrubar Toda essa área De coisa Para construir As nossas Olha lá Começou a derrubar a árvore Para construir as nossas As nossas coisas Você vê que acabou rapidamente Madeira Carvão a gente nem tem Ele já Já disse que a gente não tem A gente precisa de carvão Para alguma coisa Não sei para que a gente precisa de carvão Para aquecer as casas talvez Está construindo a pedreira aqui Vai construir nosso pátio de armazenamento Estão destruindo todas as madeirinhas Opa, vamos lá Vamos começar a olhar Pedreira Eu posso gastar 44 pedras Para a gente produzir 20% mais pedras Faz sentido Vou fazer isso sim Vamos deixar ele construir as casas Deixa ele construir nosso alojamento de pesca Que vai gerar comida para a gente Porque a gente não tem outra fonte de comida Que não sejam as frutinhas Que a gente ganha Se a gente mandar alguém catar Tem um coletor de frutas Mas como eu mandei derrubar tudo Não vai ter mais árvore em breve Isso aqui vai ser uma zona De alta densidade populacional E etc Mas não vai ter Não vai ter árvore Não vai ter nada A gente precisa das casas Vamos lá galera Vamos construir as casas Eles já estão produzindo aqui O fato de não ter casa Diminui a felicidade Olha lá Alojamento 51% Está caindo cada vez mais Desbloqueou o botão de prioridade Uma das coisas que você desbloqueia muito rápido Você pode deixar os trabalhadores fazerem na hora que você quiser Você pode mandar Prioriza Faz isso aqui correndo Você clica aqui nessa estrelinha De cada lugar e prioriza Ou então você manda Não trabalha aqui Deixa isso parado No momento Eu vou deixar eles priorizando aqui Eu vou mandar priorizar casa Vamos construir casa Feito Construam casas Aqui já está sendo construído Tem duas pessoas trabalhando aqui Vamos aprimorar as ferramentas de pesca Para ganhar mais Mais peixinho A gente precisa de comida Temos só 49 comidas O peixinho vai Gerar comida aqui para a gente Você vê que agora Estão construindo as primeiras casas Aqui finalmente A gente tem que resolver logo Essa parada de Vida Vida de gente Opa Começou a ter produção de coisas Eu estava falando o seguinte A gente tem que produzir logo Essa questão da população Vamos mostrar a árvore tecnológica Como no CIV Temos eras Idade média Era da engenharia Era industrial Então Você chega bem longe É bem interessante Não chega nas eras futuras E tudo mais Mas é bem bacana Você começa a pesquisar E a pesquisa é baseada Única e exclusivamente Nas casas Então eu vou começar com Plantar sementes industriais Sim Plantar sementes medicinais Na verdade Ervas medicinais Para a gente poder ter medicamentos Novamente Quando acabarem A galera já está construindo As outras casas Então agora Temos duas casas Oito de espaço habitacional Vamos mandar Desconstruir logo Essas outras duas Aqui Vamos galera Construam Por favor Vocês não querem ter casa Para dormir Estão reclamando de casa Mas não querem construir A própria casa Qual é a parceira Vamos lá Beleza Começamos a ter peixe Olha aqui Maravilha Está sendo produzido aqui A gente está com uma Quantidade aceitável De madeira Porque estamos destruindo Madeira Para construir as casas Para construir Todas as outras A gente já poderia Começar a comprar E vender coisas Aqui Mas eu ainda não preciso Vou deixar Isso para daqui a pouco Mas é uma boa Fonte de renda Galerinha podia Construir suas casas Aqui de uma vez O material já está colocado Eu só vi E começar a construir Cadê as pessoas Ah Esse aqui já está construindo Esse aqui também Começou a construir Vamos ter o limite Mas já tem mais Mais pessoas Do que A gente Tem de casa Novamente Vamos construir mais uma casa Vou construir mais uma casa Aqui Maravilha Vamos botar a prioridade Prioriza aí galera Muito bem Então por enquanto Está tranquilo A gente tem que começar Juntar um dinheirinho Vamos olhar aqui Nas nossas cartas O que nós temos Nós temos Taverna Que é excelente Aumenta a felicidade Da galera Tem que ser colocada Perto das casas A gente tem Pode fazer um queimador De carvão vegetal Também é bem legal Para a gente produzir carvão Porque por enquanto A gente não tem acesso A carvão mineral Ou seja A carvão extraído Das montanhas Cabando caçador E coletor de frutas São muito bons Mas a gente Precisaria expandir Para cá primeiro Eu acho E todos esses Vão ser úteis Eu vou tentar Comprar todos Eu vou deixar A taverna Para depois Esses são Mais importantes No momento A gente vai gastar Vai sobrar Trezentos E poucos dinheiros Mina de ferro Eu não tenho ferro Aqui Tenho? Depois eu vou dar Uma olhada Se tem Carinha para catar Medicamento É importante Escritório de migração É muito importante Mas a gente tem Um limite De espaço De cartas Aqui embaixo Chegar aqui Eu acho que são sete Chegar aqui A gente não Não consegue mais comprar Vou esperar Vamos usar Começar a usar Essas cartas Quanto que custa Essa província? 558 Para a gente Expandir para cá Eu quero isso Em breve A gente está No momento Só derrubando Essas madeiras E catando As pedras As coisas Que já tem Aqui em volta Beleza E produzindo pedra A gente está Usando Só medicamento E ferramentas de pedra A gente não Não tem fontes De produção disso Teremos em breve A fonte de produção De medicamento É um pouco Mais complicada Mas pelo menos De erva medicinal A gente consegue em breve E essa aqui Tools Workshop Que não conseguiram traduzir É para fazer Ferramentas Tua ferramenta Workshop é oficina Oficina de ferramentas Então A gente Já vai ter Agora a gente tem Condição de Bancar todas as pessoas Que moram aqui Com casas Está tranquilo Está vendo que estamos Derrubando tudo É isso que a gente quer O dinheiro vai entrando Você vê que o dinheiro Vai entrando Que a gente está conseguindo Ganhar um lucrinho Por causa da população E assim que chegar No 500 e qualquer coisa A gente amplia E vê que vai acabando Aqui Surgiu uma terceira Mão de carta A gente pode Inclusive pular Por exemplo Não quero comprar Nenhum desses Mas isso aqui eu quero Já vou deixar comprado Não Não vou comprar Não Mas eu vou precisar Expandir para cá Para poder comprar Não vou comprar ainda não Mas isso aqui vai ser útil Lenhador a gente vai colocar Do lado de cá também Você pode Por exemplo Pular Pulei Quero outro alojamento De pesca Pode ser interessante Para a gente ter Uma comida garantida Como é que estamos De comida O consumo de alimentos Está maior Do que a produção De alimentos Por enquanto Isso não é bom É porque Laranja está acabando Hum Eu vou pegar Outro alojamento De pesca Galera E aqui Eu vou pegar O queimador de carvão Ah não Eu já tenho aqui Eu já tinha pego um Beleza Sem problemas Então vamos Vamos colocar Aquela Aquele outro alojamento De pesca Aqui em algum canto Puts Pior é que eu acho Que eu não tenho Um lugar para botar ele Bom Olha que coisa horrível Porque eu só tenho Esse riozinho Eu precisaria expandir Ah não Aqui talvez dá Aqui dá Aqui dá Aqui dá Talvez dê Aqui dá Vamos botar ele aqui embaixo Pesquisa construída A gente pode fazer um rancho De ovelhas Mas eu vou pegar Comércio exterior Por enquanto Vamos expandir Para os dois lados Agora a gente pode Plantar ervas medicinais Olha aqui E aí se a gente vai pegar E aí se a gente vai pegar isso aqui A gente pode Vai desbloquear a fazenda A gente pode começar A fazer fazendinhas Também Por aí Beleza Mas como a gente tem pouco espaço Eu não vou fazer isso No momento Eu vou Focar no nosso alojamento De pesca Que já está sendo construído Inclusive E vamos Vamos sobreviver De peixe Aliás Deixa eu ligar aqui Essas duas áreas Com Estradas Para facilitar a movimentação Da galera Beleza Agora vocês veem Que já está começando A acabar Tanto as árvores Quanto as pedras Que tinham aqui A gente já recolheu Está vendo Então a gente tem que começar A pensar mesmo Em migrar Para essa área Só que agora A gente está ganhando Menos dinheiro Hum Isso é um problema A gente precisa Por que está ganhando Menos dinheiro Porque todas essas Ah ele está pescando Normal Beleza Vamos mandar ele Aumentar a produtividade Todas essas cárteres Elas tem um custo De manutenção Olha aqui 20 de manutenção 20 de manutenção Casa não tem manutenção Casa tem receita A gente precisa De mais gente Para gerar mais receita Ou então A gente pode fazer É começar a vender Os peixes Por exemplo Que a gente for produzindo De sobra Quando tiver sobra Para gerar dinheiro Ou pode vender pedra Que a gente pode fazer Por exemplo Aqui no comércio Que a gente não está usando Essa pedra toda Vem aqui Control E clica aqui Control click É no máximo O shift click Vai de 10 em 10 O máximo Por enquanto São 60 quantidades Então posso vender Pedra E vou ganhar 675 Pronto Posso comprar Isso aqui Pei Peguei uma nova província Muito bem Excelente Nessa nova província Agora a gente já pode Fazer umas coisas Como cabana do caçador Ué O que que é isso Ah já é o cara O cara expandiu Para cima da gente Também Que desgracento É Isso não é uma boa notícia Mas a gente pode Daqui a pouco Vender mais pedra Comprar essa província A gente tem Toda essa área aqui Que tem Que tem bons produtos Para expandir Ele Ele Veio para cima da gente Porque ele fez certo Ele fez certo Tá certo A AI foi inteligente Beleza Eu devia ter focado Em crescer mais rápido Eu foquei em produção Mais rápido Me ferrei Me ferrei não Deixei ele crescer Por outro lado A gente pode invadir As províncias dele Num futuro Não muito distante Talvez não nesse vídeo Mas num futuro Não muito distante A gente precisa De mais população É Vamos tacar Cabana do caçador aqui Vou tacar Cabana do caçador aqui E vou botar também Cabana do caçador Coletor de frutas Mostrar a árvore tecnológica Vamos para a cerâmica Gostaria de comprar Um posto de troca Não, obrigado Não quero não Muito grato O que eu quero aqui Agora é fazer umas casas Numa região Por perto Pode ser Pode ser aqui Nesse caminho Nessa passagem Uma aqui Outra aqui Por quê? Porque a gente não tem casa Perto o suficiente Para que essas pessoas Aqui morem Ou seja O que a gente precisa? A gente precisa A gente precisa Que as casas Sejam perto Porque as pessoas Não querem lá Trabalhar lá Na PQP Enquanto moram Do lado de cá Aqui elas querem Trabalhar aqui perto Elas querem trabalhar No peixinho aqui No posto de troca Mas nesses negócios Aqui elas só querem ir Aqui Fazer uma Com essa Pronto Então a gente só vai conseguir Que eles trabalhem aqui Se tiver uma casa por perto Faz sentido E a gente não Pera aí Eu não quero destruir Essas árvores não Pera aí Cancelar coleta De tudo Nesse pedaço Eu não quero cancelar A gente precisa De um armazenamento Aqui também Claro Pátio de armazenamento Vou botar um pátio De armazenamento Aqui Com um espacinho Atuável E pronto Vamos ter então Nosso Nosso cabano caçador Já está funcionando A gente pode aumentar A produtividade Aqui com pedra E a gente pode Usar Isca de fruta Mais 30% De produtividade Se houver O coletor de frutas Adjacente Como a gente fez O coletor de frutas Aqui É isso que a gente Precisa Vamos botar O armazenamento Agora a gente Vai ter mais comida A comida Vai começar A sobrar um pouco mais Bem mais tranquilo A gente precisa também Que as pessoas Venham produzir Essas casas Aqui Façam essas casas Aqui pra mim Pra gente crescer E pra você crescer Porque você precisa Abrir espaço de casa É uma das formas De crescer Deixa acabando O caçador aqui Trabalhando E atingimos O número máximo De cartas Na fila Então Cinco mãos De cartas Lembra que tinham Três Se você não usa Essas mãos De cartas Elas acabam Virando Uma carta Coringa Ou seja Com essa carta Você pode construir Qualquer coisa Que você já tenha Desbloqueado Entendeu? Mas aí eu não tenho Mais aquelas cinco mãos Elas desaparecem Mas não tem problema Outra coisa Que a gente pode Opa Aceitar imigrantes novos Motivação Eu gosto Produzimos peixe Motivação É o seguinte Você ganha Cada mais um De felicidade 1% de felicidade Em cima de 60% Dá mais um De produtividade Pra uma determinada Coisa Por exemplo Eu poderia botar aqui E aí Se eles tivessem Só que eles estão Com felicidade baixa Mas se eles tivessem Com mais felicidade Eu ganharia mais Produtividade aqui Pesca corporativa É uma coisa Que você tem que botar Na cidade Espaço cidade Tá vendo? Espaço cidade A cada um De velocidade Acima de 60% Dá mais um De produtividade Ao alojamento De pesca Sim Felicidade geral Tá 30 Tá 75 Então A gente ganha 15% De mais de produtividade Outra coisa Que a gente pode fazer É acelerar a velocidade Das nossas pescas Por exemplo Tá vendo? Você usa isso aqui Isso aqui Essa é uma habilidade Que ela vai sendo reposta Com o tempo Vou mandar a galera Construir a casa aqui Já estão construindo Essa aqui também Por favor Priorizem isso A galera vai Catando árvores Catando laranja Aqui ó Daqui a pouco Eu preciso Vim aqui Fazer o nosso Prato de armazenamento Beleza Estamos indo bem Nossa pequena colônia Começa a crescer Nós temos 23 Habitantes Esse cara tem 21 E a gente vai ter Esse problema De guerra Aqui provavelmente Em breve Esse aqui também Tem 21 Esse tem 20 E cadê o outro Queridão Que tá lá longe 19 Beleza Não tem problema Isso aqui é Mole mole Fácil Vamos crescendo Estamos produzindo aqui A nossa Nosso pátio de armazenamento Eu espero Cadê a pessoa Que vai produzir O pátio de armazenamento Cacendo Bem filho Não sei onde tá Pessoa bugou A pessoa ficou Durmindo aqui dentro Cadê ela Bom Vamos usar Isso aqui de novo Pra gente aumentar A produção Rapidinho De comida Pra gente garantir Olha aqui Como já estamos Com comida Bem mais suficiente Tá acima Das coisas Do que tá gastando A gente pode Inclusive vender Por exemplo Peixe Ganhamos um dinheirinho 400 e pouco Já estamos com 800 e pouco Já podemos comprar essa Muito bem A gente tem que expandir Pra cá Pra evitar Que o cara Se expanda pra cá Mil e pouco Pra próxima expansão Beleza Não tem problema No momento A gente tá Com Essas casas Cadê as pessoas Que constroem isso Ah a pátio de armazenamento Foi construído Já ok Então olha lá Começam a guardar O couro Que por enquanto A gente não usa Que tá sendo O couro da caça Dos animais Que estão sendo caçados A laranja A carne de caça E a madeira Tudo isso vai ser feito aqui E o nosso Nossa cabana do caçador A gente tem que daqui a pouco Construir um lenhador Aqui pra gente Usar essa área melhor Beleza Vamos seguir adiantando Aqui Eu vou guardar dinheiro Eu preciso usar Essa carta de motivação Em algum lugar E produzir mais Mais coisa Vamos ver se constrói Essa casinha A gente precisa De mais grana Galera Vamos vender coisas A gente pode vender Com segurança Pedra A gente não usa tanto Então cadê O nosso comércio Aqui Tá vendo Ele tem um cooldown Então quando acabar Esse cooldown A gente pode construir Mais um Pode vender Fazer mais uma Uma venda De pedrinha Ou de qualquer coisa Que a gente deseje Então Eu vou dar uma acelerada Aqui no vídeo E a gente já volta Beleza Vamos começar A pesquisar mobília A gente ainda não tem Condição de construir Essas coisas Não vale a pena Construir já A gente ainda tem Uma economia muito Simples Mas o que a gente pode É ir vendendo coisas Gerando grana E consequentemente Tendo uma forma Melhor de expandir Eu quero expandir Para esses dois lugares Aqui de preferência O quanto antes Tentar Se for possível Inclusive fechar O cara aqui Mas nem preciso Porque a gente tem Muito espaço para cá Para expandir Inclusive aqui para o sul Aqui vai ser mais difícil Expandir Porque tem a montanha Mas de qualquer maneira Está bem tranquilo Galera Vamos Seguindo em frente Ainda tem bastante árvore Para derrubar A gente ainda não precisa Se preocupar em fazer Um lenhador A gente Para expandir O que eu vou fazer Eu vou fazer Inclusive isso aqui Vou coletar Vou coletar todas Todas essas pedras Só que para passar Para cá Eu acho que precisa De uma ponte Eu tenho certeza Que precisa de uma ponte Vamos construir uma ponte Vamos construir uma ponte Ele só faz para o lado Assim Pronto Fizemos uma ponte Aqui Maravilha Custou um dinheirinho Mas por outro lado A gente vai poder Catar aquelas pedras Vai começar a ter acesso A esse pedaço aqui Esse cantinho aqui Acho que a gente vai precisar De uma outra ponte Mas é um pedaço pequeno Também Não tem muito estresse Aqui permite que a galera Venha aqui Catar essas pedras Beleza Eu acho que para o primeiro vídeo O primeiro contato De vocês com esse game Está o suficiente Eu estou me amarrando Bastante nesse jogo É um jogo bem divertido E a gente vai seguir Nos próximos episódios Tentando buscar Especialmente Destruir esse cara Que inclusive Já tem um guerreiro Isso não é uma boa Para a gente Vamos ver como é que a gente Vai produzir um guerreiro Já já Mas enquanto isso A gente se despede Enquanto o tempo Vai começando a chegar O inverno aqui Você vê que A casa já começou A rolar Um pouquinho de neve Em cima Está começando a nevar E com essa neve A gente se despede No próximo vídeo Da série Você vê já já Ou então se você Já estiver maratonando É só esperar Que aparece o link Já deve estar até aparecendo É só você clicar E a gente se vê então Grande abraço meus amigos Até a próxima Fui